E produção, tá me filmando por quê, cara? Pula, pula, vai, mostra logo o corte que eu quero comer meu cachorro-quente da tia, que é o melhor cachorro-quente do Rio de Janeiro. Link aqui na descrição. Vai, deixa eu comer, deixa eu comer, vai, cara. É muito clara essa perseguição, podemos dizer assim, é uma perseguição em cima do Botafogo, da imprensa. Inclusive tem até repórter dando uma de técnico, vocês viram, viu? Meu Deus, vi hoje. Eu não acredito, hein? Ele postou no Twitter lá, quando eu ouvi, eu falei, não acredito, Gustavo, tu fez alguma montagem, né? Não sei se eu assistiu isso. Porque o cara, mostrando como era o... Qual jogador? Era o... Era o Everaldo. 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 O homem tinha que atacar em cima do Di Plácio. Meu Deus do céu. Eu vi isso ao vivo. Absurdo. Absurdo. Gente, é absurdo. E o Guilherme falou uma parada aqui, né? A mudança das matérias, né? E a gente chegou nesse período da mudança das matérias, mas teve um período que não tinha nem matéria. Ninguém falava do Botafogo. O Botafogo era completamente ignorado. E hoje até... Qual a vitória mais empolgante da rodada? É a primeira, cara. Não, os três do Rio. Os três do Rio. Os três do Rio. Porque ele falou assim, não, porque o outro jogo lá não foi tão empolgante assim. É. O Vascoão tá aí empolgando, né? É muito complicado, cara. Na mídia, Paulista, só vejo o Neto defender o Botafogo. É. Desde o início. Desde o início. Desde o início. Ele compra a briga. Ele compra a briga. E falando em jogo emocionante, gostaria de ser a sua camisa aí, cara. Faz. Batalha do Beira Rio. Tem que você lembrar. Trabalho maneiríssimo do meu amigo Guilherme Puff. Ele é um artista, né, cara? Saiu até também no Globo Esporte e tal. E esse jogo ficou marcado, né? Ficou. Apesar de, como muito bem vocês falaram, no ano passado a gente não conseguir ir pra Libertadores, algumas partidas elas ficaram de sinais, né? Ó, esse time vai vingar. Esse time tem valor. Pô, essa partida aqui, amigo, é a única partida que vai me fazer apertar a mão do velho Piazon e falar assim, irmão, segue tua carreira, vai com Deus, Paulista. E dá um abraço, né, assim, por causa desse jogo aqui, cara. Porque esse jogo é inesquecível. Acho que contra São Paulo também, eu acho que foi uma partida, pelo longe pra mim, assim. Eu lembro que fui pro estádio, estádio vazio. A gente teve um baque, assim, terrível. Botamos 30 mil, daqui a pouco 12 contra São Paulo, sei lá, 15. E ali tava todo mundo desacreditado naquele jogo. E foi uma partida, do Kaique, o próprio Piazon também. Piazon. Enfim, aquele jogo ele marcou pra mim. Ali eu comecei a ver com outros olhos também.